Música É que eu quero mais dar Tiro A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Mas eu sou formado com você Que hoje é o lugar do passado Quero combinar um tomado o meu coração Que é que eu estou ensalado, eu Olvida-me, eu não sei porque não me disse eu Nada, nada, nada Não há nada, não há nada Não há nada Não há nada, 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 não há nada